Já tô cheia de problemas e você mandando assim, de repente esquece quem sou eu. Você enxerga que talvez eu saiba o que é melhor pra mim, meu coração não morreu. Pode crer, pode crer que quem sonhar um dia o sonho vem. Ah, eu não desisto dessa ideia de poder comemorar, você vai ver que tudo vai mudar. Esta noite eu quero ir mais além, eu não devo nada pra ninguém. Vamos dar um tempo pra nós dois, que a saudade vem melhor depois. Alimenta os meus olhos, tente ver o brilho que eles têm, eles vão mostrar o meu amor. Você sabe que eu sou uma mulher, minha parte eu faço bem, meu coração não mudou, mudou não. Amanhã quem sabe até te pago no cinema, mas é que hoje eu já chamei minhas amigas pra sair. E se eu puder, eu vou me divertir. Esta noite eu quero ir mais além, eu não devo nada pra ninguém. Vamos dar um tempo pra nós dois, que a saudade vem melhor depois. Pode crer, pode crer que quem sonhar um dia o sonho vem. Ah, eu não desisto dessa ideia de poder comemorar, você vai ver que tudo vai mudar. Olhe bem para os meus olhos, tente ver o brilho que eles têm, eles vão mostrar o meu amor. Você sabe que eu sou uma mulher, minha parte eu faço bem, meu coração não mudou, mudou não. Amanhã quem sabe até te pago no cinema, mas é que hoje eu já chamei minhas amigas pra sair. E se eu puder, eu vou me divertir. Esta noite eu quero ir mais além, eu não devo nada pra ninguém. Vamos dar um tempo pra nós dois, que a saudade vem melhor depois. Esta noite eu quero ir mais além, eu não devo nada pra ninguém. Vamos dar um tempo pra nós dois, que a saudade vem melhor depois. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto